E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a um vídeo, na verdade é uma dica pra vocês, de um mouse que eu já estou utilizando há algum tempo, eu comprei na loja Gearbest, inclusive o site está aberto aí na tela, vocês podem ver. Esse mouse está custando agora R$ 59,43, com 22% de desconto, link na descrição do vídeo, tá? Vou passar um pouquinho pra vocês a experiência que eu tive e que estou tendo com esse mouse que eu utilizo todos os dias, tá? Pra começar, cara, tudo que a Xiaomi faz é muito bem acabado, é muito bem feito, né? Muito bem construído. Ele é um mouse leve, fino e bonito, né cara? Elegante. Então assim, não me deixou na mão até hoje, as pilhas que vieram já nele instaladas, eu utilizo elas até hoje. É lógico, eu sei que eu sempre me preocupo em desligar ele aqui, enquanto eu não estou utilizando ele, eu desligo a chavinha pra baixo aqui. O que que é o bacana diferencial desse mouse aqui? Ele tem dois tipos de conexão. Uma conexão Wi-Fi, que é o Wireless, ele tem um doggone aqui dentro. E ele tem a conexão também Bluetooth, tá? Então, se o seu notebook, o seu PC tiver a conexão Bluetooth, eu até recomendo, porque você vai evitar ficar retirando, removendo daqui o conector sempre, todas as vezes que for utilizar. Ou então você remove ele aqui e deixa ele conectado direto no seu notebook, no seu PC, pra não ficar colocando e tirando toda hora, tá? Vou abrir pra vocês verem aqui. Aqui, ó, aqui é uma tampinha muito simples, tirei ali, deixa eu botá-la aqui. E aqui é o conector, tá? O conector USB simples, ok? Eu vou até espetar ele aqui na entrada USB do meu notebook. Tá ali, ó, plug and play, ele já reconheceu ali. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ligar ele aqui agora. Virei a chavinha. Também que ele tá piscando azul, é que ele tá na opção Bluetooth. Eu vou dar um cliquezinho aqui e ele tá piscando verde, ó. Ele acendeu a luzinha verde. Então ele já tá... Aqui, ó. Podem ver lá na tela. Ó o mouse lá rodando, tá? Então assim, ó, ele tem uma pegada muito boa, ele é muito ergonômico, como eu disse, muito fino, muito leve. Então você consegue guardar, levar ele pra qualquer lugar. Os botões dele são muito macios, tá? Deixa eu botar ele aqui, ó, pra vocês. Ó. Tá? Muito macio. Esse screw aqui também é muito bom. Roda muito bem. A resposta dele é perfeita, tá? É instantânea. E assim, cara, realmente muito bom. Tudo que a Xiaomi faz é de uma qualidade incrível, né? Tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Agora eu vou conectar ele no Bluetooth, tá? Eu tô conectado aqui no wireless dele aqui, tá? Vou remover o conector USB. Vou guardar ele aqui. De volta. Eu sempre faço assim. Eu não deixo ele lá. Já removi. Agora aqui eu vou pressionar essa chavezinha aqui, ó. Esse botãozinho aqui. Ó. Aí ele tá piscando o azul. Ele tá com o Bluetooth pra localizar e pra parear. Então eu vou aqui no meu PC agora, no meu notebook. Bluetooth. E vou selecionar aqui, ó. Tá desativado. Eu vou ativar ele. E vou adicionar. Aqui, ó. Mouse, teclado. Vamos ver se ele vai localizar. Tá ali, ó. Mi Mouse. Vamos conectar. Já conectou. Concluído. Vamos ver se tá conectado mesmo. E já tá, ó. Ok? Conectado via Bluetooth. Então, como eu disse pra vocês, galera, assim. É de uma utilidade muito boa. O preço não tá salgado. Você ainda pode utilizar seus pontos que você tiver ainda na GearBest. Pra baixar mais o valor. Esse valor aqui. E realmente, cara, vem rápido. Você pode selecionar o frete Holanda. O frete Bélgica. Tá vindo bem também. Vamos ver se tem a opção do frete BR Express. Vamos adicionar aqui no carrinho. Vamos abrir aqui o meu carrinho. 59,43. Vamos proceder ao checkout. Conectado. Logado. Vamos acessar aqui o meu carrinho. Olha. Ele tem um frete Expresso aqui. Que eu acredito que seja o DHL. Tá? Então, não vamos selecionar esse. Vamos no normal aqui, ó. Holanda, Suíça, Suécia ou Bélgica. Qualquer um desses aqui, tá? A gente pegaria aqui o mais barato. Que seria Holanda ou Suíça. Um Suíça aqui. Aqui é de graça. É não registrado. É um frete que você não vai receber código de rastreamento. Não vai conseguir rastrear. Eu não sugiro. Então, eu sugiro que eu selecione um frete desses aqui. Então, eu selecionei Suíça. Selecionei aqui, ó. Adicionar seguro. No valor de 4,58. E tá dando o total aqui com frete seguro. 70,98 reais. Tá? Se eu selecionar aqui, ó. Já tá marcado. Pagar com cartão de crédito. E aqui, se eu colocar Place Your Order, ele vai gerar um pedido pra mim. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. 22 off, hein? Aqui, ó. Ele já dá essa opção na tela aqui, ó. Você consegue parcelar em duas vezes, tá? Aqui tá dando duas de 29. Vai dar duas de 34. Porque vai tá dando mais o frete e o seguro lá. Então, é isso, galera. Você bota no seu cartão de crédito duas parcelinhas de 34 reais e vai receber esse mouse em casa já direto, sem ser tributado com toda certeza. E vai ter um mouse aí pra vida toda com uma utilidade muito boa. Um material, um produto de qualidade ótima, de acabamento perfeito e de muita funcionalidade pra você aí, tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Qualquer dúvida é só falar. Estamos aí pra somar sempre, tá bom? Muito obrigado a todos. mais uma vez pela ajuda e pela parceria. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu!